Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que o seu colega abandonou o sistema denominacional e começou a estudar a Bíblia, mas apenas para atacar as denominações. Agora ele diz que o Espírito Santo não é uma pessoa da trindade, que nós precisamos usar o nome de Jesus em hebraico ou não seremos ouvidos por ele, que os evangelhos de Mateus e João não foram inspirados, que Salomão não recebeu sabedoria de Deus, mas sim do diabo, que desobedeceu a Deus ao construir o templo, que a serpente teve relações sexuais com Eva, gerando Caim, e mais outras aberrações e barbaridades por aí. Você pergunta, devo tentar convencê-lo de seus erros ou me afastar dele? Bem, hoje, quando alguém diz que abandonou as denominações, eu já fico com um pé atrás, enquanto eu não souber exatamente o que isso significa. A Carta aos Hebreus, que foi escrita para hebreus que professavam ser cristãos, mas ainda mantinham um pé no sistema religioso do judaísmo, os exortava a sair daquele arraial, mas a saírem a Cristo, para Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, diz a Carta. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, ou a sua rejeição. Hebreus 13, de 8 a 13. Os capítulos 6 e 10 da mesma Carta de Hebreus indicam que poderiam ser encontrados, entre os cristãos professos, aqueles que o eram apenas de boca, nunca tendo nascido de novo. Esses seriam os apóstatas, aqueles que depois de terem conhecido a verdade, apenas o intelecto, a rejeitaram completamente, como faz uma porca que foi lavada e volta a se revolver na lama. Ela continua sendo porca. Por isso esse seu colega certamente nunca foi um salvo por Cristo. Ele deve ter frequentado uma igreja evangélica ou católica, e ao sair do sistema religioso denominacional, mergulhou em um outro sistema coalhado de erros muito piores do que os encontrados nas religiões cristãs tradicionais. Eu digo isso porque existem hoje grupos com doutrinas vindas diretamente do abismo, que nada tem a ver com irmãos genuínos, sinceros e piedosos que podem ser encontrados em todas as denominações cristãs. Sim, dentro do sistema, muitos são pessoas, esses que saem para fazer isso, são pessoas que fazem do ódio contra o sistema apenas uma cortina de fumaça para esconder a malignidade das doutrinas que elas professam. E esse que você mencionou parece ter o cardápio completo delas. Geralmente, eles abraçam doutrinas judaizantes ou aberrações como essas que você mencionou aí. A Bíblia ensina que nós devemos nos apartar das más doutrinas e também dos vasos de desonra que as professam nessa grande casa em que se tornou a cristandade. Eu não estou dizendo daqueles que são reconhecidamente irmãos em Cristo e apenas não entenderam alguma verdade. Existem muitos verdadeiramente salvos ou que já nasceram de novo, mas ainda não entenderam com clareza a salvação, a libertação pela graça ou as doutrinas básicas da fé cristã. Existem esses e para com esses nós devemos ser pacientes em ajudá-los nas suas dificuldades. Veja essa passagem. Se eu fosse literalmente me apartar de tudo o que se diz cristão e não pense exatamente como eu, nem existiria o site e os vídeos do O Que Respondi, que eu mantenho, porque logo de cara eu nem perderia meu tempo para responder a maioria das dúvidas que me são enviadas, e por pessoas sinceras. Eu adotaria aquela postura dos fariseus. Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita, lá em João 7, 49. Cristãos devem ser acessíveis, sim, e estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedira a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3, 15. Mas quanto aos que são declaradamente hereges e apóstatas, como esse seu colega, A ordem é ficar longe, é se apartar, é nem sequer recebê-los ou saudá-los, principalmente se for alguém que nega a divindade de Cristo, que nega que Jesus venha em carne, por já existir na eternidade e antes de vir ao mundo. Veja o que dizem estas passagens agora. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Imeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro ou purificado, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão, os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Segundo Timóteo 2, 16 a 26. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entres em questões loucas, genealogias, contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Tito 3, de 8 a 11. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina de Cristo, não o recebais em sua casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas obras más. 2 João 1, 7 e 9 a 11. Visite responde.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo. 2 João 1, 7 e 9 a 11 a 11 a 12 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 a 12